Eu hoje tive um pesadelo e levantei atento Eu acordei com medo e procurei meu sorriso Com seu carinho e lembrei de um tempo Porque o passado me traz uma labrança Do tempo que eu era criança E o medo era motivo de choro Desculpa, dá um abraço, um consolo Hoje eu acordei com medo, mas não chorei Nem vida me abrigou Do estúdio que eu infinito se presente O passado ou o futuro E senti um abraço forte, já não era medo Era uma sensação que foi com mim E de repente a gente vê que perdeu Ou se está me perdendo alguma coisa Uma hora me enxerga e vai vaciando no caminho Que é isso, porém, mas passei no mundo O porquê é iluminado Pela beleza do que aconteceu Há minutos atrás Eu hoje tive um pesadelo e levantei atento Há tempo Eu acordei com medo e procurei meu sorriso E com seu carinho e lembrei de um tempo Porque o passado me traz uma labrança Tudo bem porque eu era criança E com seu carinho e lembrei de um tempo E o medo era motivo de choro Desculpa, dá um abraço, um consolo Hoje eu acordei com medo, mas não chorei Nem vida me abrigou Do estúdio que eu infinito se presente O passado ou futuro Sentia um abraço forte Já na galera vendo É uma sensação que ficou em mim Não, 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 não De repente a gente vê que perdeu Ou se está perdendo alguma coisa Mota em gelas E vai ficando no caminho Que é o seu refém Mas está sempre bonito Porque é iluminado Pela beleza do que aconteceu Há minutos atrás E vai ficando no caminho E vai ficando no caminho